Depois da Nintendo fazer o anúncio do anúncio do sucessor do Nintendo Switch, parece que as porteiras se abriram e vários rumores referentes ao poder do console estão surgindo de vários lugares diferentes e o Switch 2, ou seja lá qual for o nome, parece que vai ser daquele jeitinho que a gente gostaria que fosse. Bora falar sobre isso agora, simbora. DigPlay E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigPlay, quem fala é o Diego. Vou adicionar logo pra vocês o 2, 3 e... Relembrar é viver, estamos aqui no passado mega recente do anúncio do Furukawa referente ao sucessor do Nintendo Switch que virá até março de 2025, virá o anúncio, não o sucessor, mas eu acredito que venha também. Além disso ele já falou também que o sucessor do Nintendo Switch está mais pra um próximo modelo, um novo modelo, do que o console completamente novo. Falei disso no último vídeo, dá uma olhadinha aqui nos cards, tá? Só que depois disso, alguns rumores que já existiam tomaram mais força no famoso fórum chamado Femibords onde vários leakers colocam lá as coisas, né, em outros fóruns também e o Centrolix fez o favor aqui de centralizar os rumores e eu quero trazer aqui pra vocês, tá? E eles falaram o seguinte, um monte de informação sobre o sucessor do Nintendo Switch está aí pipocando nessas últimas semanas, né? E vamos falar sobre a performance do console. A realidade é que o Switch 2 vai ser um dispositivo portátil muito poderoso, mais do que a gente esperava. O PS5 e Xbox Series X vão ter 4 anos aí quando o Switch 2, o sucessor do Switch for lançado e o hardware do Switch 2 vai ser muito mais moderno, especialmente graças ao DLSS, tá? Então, galera, é o seguinte, vamos direto pras especificações que foram ditas quase que confirmadas. Tá aqui, ó, All But Confirmed. É como se fosse lá... é como... quase confirmado, tá? A tela vai ter 8 polegadas e inicialmente a chance de vir uma tela LCD é bem grande e não uma tela OLED. Vá usar o DLSS versão 3.5 e... pra poder aumentar a performance e também dar suporte a Ray Trace. Mas, particularmente, falando aqui por mim, tô nem indo pra Ray Trace. Eu só quero que realmente os jogos peguem uma boa resolução, que eu não fique parecendo que eu tô sem óculos, que eu sou míope. E também que tenha boas FPS. Isso aqui é muito legal, isso aqui é muito importante. 12 GB de memória RAM LPDD 5X, tá? Então, é uma quantidade muito boa de RAM. Maior do que a Series S, se eu não me engano. E também uma velocidade boa. Armazenamento 256 GB de UFS 3.1 Internal Storage. Continua com aquela armazenamento interno como se fosse flash, mas a velocidade desse armazenamento interno chega a um SSD NVMe, por exemplo, tá? Vai usar o encaixe de forma magnética, né? Dos Joy-Cons. E ele vai ser completamente retrocompatível, tanto físico quanto digital, né? E também vai conseguir conectar os controles antigos, seja o Joy-Cons ou o Pro Controller, via Bluetooth. Vai ter suporte a 4K na dock e vai usar o chipset Tegra T239, que é uma variação do T234. Isso tudo aqui, ó, são rumores já antigos que estão se confirmando que outras pessoas estão falando que é, de fato, o que vai acontecer com o Nintendo Switch. Agora, essa quantidade de memória e essa velocidade de SSD é muito importante. E eu venho batendo na tecla sobre os rumores do Nintendo Switch sobre isso aqui. Porque é com isso aqui, é com uma boa quantidade de memória e uma velocidade de transferência de dados, seja na memória de processamento ou na memória interna de armazenamento, que vai fazer com que o Nintendo Switch consiga ter ports de terceiras de forma satisfatória. Que a gente consiga receber os jogos de terceira, os principais jogos e não só alguns, como o Switch 2 faz, tá? E aqui tem outros leaks em potencial, tá? Que o microfone, vai ter um microfone integrado, que ele vai ser lançado em março de 2021, que várias empresas vão dar suporte. Dia 1, isso aqui é sempre assim, né? Novo formato de cartucho. O tamanho do console vai ser algo entre o Steam Deck e muito próximo ao ROG Ali. Menor do que o Steam Deck, mas muito próximo ao tamanho do ROG Ali. Isso quer dizer que é maior do que o console que a gente tem hoje, o Switch que a gente tem hoje. E vai usar o novo microSD Express, né? Ou seja, os cartões de memória, os cartuchos dos jogos, vão utilizar uma nova tecnologia de microSD que ela chega perto de uma velocidade de UVM-E, tá? Não é a mesma velocidade, né? Até mesmo esse, esse armazenamento aqui não chega, por exemplo, a um PS5, Xbox Series X, mas chega a um Series S, pelo que eu entendi, tá? E galera, não tá aqui nesse, nesse resumo aqui, mas tá aqui no outro, que eu vou trazer aqui pra vocês, que é, não, na verdade eu não trouxe. Mas deixa eu ficar aqui na fonte, é, eu perdi também aqui a fonte, mas eu tenho aqui, abri pra vocês agora, pra poder mostrar. E é, é o, era o tweet inicial que eu queria mostrar pra vocês, que é o seguinte. Além disso tudo que eu falei, ele tem a quantidade de CUDA Core e os Tencil Cores, isso aqui é importante por quê? Porque os Tencil Cores são os responsáveis por ter DLSS, é necessário ter Tencil Core pra ter DLSS. Aqui tem também a arquitetura Ampere, oito núcleos de processador e vai ter o Filed Compression Engine. Isso aqui é muito importante porque faz com que o tráfego de dados seja mais rápido. E é isso que eu queria trazer pra vocês, a comparação do que a gente tem hoje, né? No portátil, ele vai ser um pouco mais do que um PS4 de poder, antes do DLSS, tá? E na dock, ele vai ser entre um PS4 Pro e entre um Xbox Series S, também antes do DLSS. Por que a gente tá falando antes do DLSS? Porque o DLSS, ele vai fazer com que a imagem fique melhor, que tenha mais FPS. A inteligência artificial faz isso. Então, de poderinho bruto, antes de aplicar alguma tecnologia de inteligência artificial, no portátil, um pouco mais do que o PS4, na dock, entre um PS4 Pro e um Xbox Series S. E aqui fala da velocidade de memória também, que é mais lento do que o Xbox Series X e S e PS5, mas uma velocidade bem interessante e a capacidade maior do que o Xbox Series S, tá? A capacidade de RAM também, velocidade, tudo que a gente já passou. E aqui tá a original Source, que é o Final Boards que eu mostrei pra vocês, tá? Então, galera, tudo indica que as configurações do Nintendo Switch 2, ou o sucessor do Nintendo Switch, vão ser configurações satisfatórias pra que a gente não tenha mais esse problema de, ah, será que jogo tal vai sair pro Nintendo Switch? Ah, será que vale a pena jogar aquele jogo no Nintendo Switch? Porque, sei lá, vai tá a 20 FPS, vai tá com resolução muito borrada, ou até mesmo pra alguns exclusivos, né? A gente viu aí o Princess Peach Showtime acabando de chegar. Ele tá numa resolução, não tá no talo de resolução. Tem alguns frame drops, tá travado a 30, né? Eu não vou me esquecer de Harlow Warriors, ele odeia o Calamity também, porque sofre com FPS. Eu zerei as FPS, eu travei o jogo usando a Mipha, os poderes dela. O jogo tem a possibilidade de você jogar co-op, mas quando você bota no co-op o jogo fica a 20 FPS, a 15 FPS. Isso atrapalha muito a performance do jogo e também a nossa experiência. Então, se realmente vier um hardware dessa forma, não é algo mega robusto que vai competir com o PS5 ou o Xbox Series S, que é o mais fraco, né, da geração. Mas é o suficiente pra poder ter um portátil mega robusto na palma da sua mão pra você conseguir jogar na dock se você quiser também, sem ter uma experiência ruim referente à performance. Beleza, galera? E aí, tá animado? Eu tô animado. Né, esses rumores sempre me animam. O rumor de Nintendo Switch é muito legal, eu trago rumores aqui no canal desde o Nintendo NX, né, então eu tô muito animado com esses rumores. E assim que tiver mais informações, reunião de investidores também, eu trago aqui pra vocês. E lembrando, galera, eu fiz a doação lá de acordo com a Live Beneficente, eu fiz a doação pra Cufa, eu já coloquei a prestação de conta no Twitter, no Instagram e na aba Comunidade daqui, tá? Então eu fiz a transferência aqui pra vocês verem e agradeço mais uma vez todos que ajudaram nessa campanha, tá bom? Me segue no Twitter, arroba canal de gameplay, no Instagram também, arroba canal de gameplay, pra não ficar por fora de nada da Nintendo, além do canal do YouTube. Tô ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!